Oi gente, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo Nós vamos hoje para a quarta aplicação, né, do Enem no cabelo Eu tô aqui com ele assim, dando penteei, né, acordei, só fiz colocar ele na fucha Então nós vamos partir para a quarta aplicação, viu? Lembrando bem, quando ele estiver maiorzinho, aí eu vou dar um corte aqui, umas camadinhas nas pontas Para ficar viradinha assim, porque aqui é porque a chucha fica presa, certo? Então, vou mostrar para vocês depois de dar Ah, como é que você passa? Já tem um vídeo aqui, passo a passo, eu fazendo a massagem, colocando o Enem, tudo direitinho, viu gente? Então, esse vídeo aqui eu não vou mais mostrar tudo assim, né, mas ele tá bem pretinho A raiz dele, aqui assim, porque minha raiz cresce muito rápido, tá vendo? Mas, tá aqui, ó, também o shampoo bomba, ele já está bom, vou mostrar para vocês já já Então, vamos lá para a quarta aplicação, né? Quando eu terminar, que eu vou estar aqui na touca, o Enem, eu venho falar para vocês Vou deixar mais ou menos uma hora enquanto eu vou costurar, né? Aí depois eu vou lavar, fazer aquele processo da massagem E vou voltar aqui para mostrar para vocês ele já depois de seco, tá vendo? Olha, mas ele já está bem mais, não está muito mais armado como ele estava assim, quadradão, né? Pelo fato de, é, meu cabelo está cortado aqui em fio reto, aí ele fica armado, né? Mas a tendência é ele diminuir um pouquinho, baixar, então já já eu volto Pronto, gente, já, ó, passei Hoje eu botei outra touca, tira o zói Hoje eu botei outra touca, né? Já passei E, gente, hoje eu fiz o seguinte, hoje eu passei com a escova Né? Passei com o pincel E fui passando a escova, sem esticar, né? É claro Aí fui passando porque a escova, ele pega, adere mais nos fios, né? O produto Aí pra não ficar com o cabo preto, né? A gente, com a mão suja, com a luva Aí eu peguei um papel alumínio e coloquei aqui, né? Aí pronto Como todas as vezes que eu vou lavar o cabelo, eu tenho que lavar a escova Pronto, aí agora Vou botar ela ali na água de molho Pra quando ficar um pouquinho aqui, eu tiro, né? E aí, daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado lavado Vou dar massagem, como vocês já sabem Se você não viu, tem um vídeo aqui na playlist do Enem, né? E aí eu vou dar massagem, né? Depois que eu lavar, que eu tirar aqui o excesso Aí eu vou passar o shampoo bem, né? Fazer o processo pra tirar tudo E aí o que é que eu vou fazer? Vou dar massagem, né? Como eu tô acostumada com Novex, um pouquinho de rosa mosqueta O óleo e o óleo de ricino De ricino Pronto, aí depois eu deixo uns meia hora a massagem E aí eu vou enxago a massagem e passo o condicionador, viu? E deixo secar livre, sem secador, sem chapinha, sem nada Outra coisa, gente, que eu vejo muito aqui o pessoal falando sobre o cheiro Eu não tenho dificuldade nenhuma Eu não sei se é porque a marca Antigamente não tinha Eu não comprava aquele Enem Eu não comprava, não sabia se era pelúcia médio, nada disso Eu sei que o nome era branco E ele era bem, como é que se diz? Bem grosso, parecendo uma geleia, né? E esse já tá um pouco diferente Aí pronto, não tem Eu não senti nada de cheiro Eu lavo o meu Eu não sei se é porque depois eu dou a massagem O pessoal reclama muito que fica com aquele cheiro de ferro Eu não acho, não O meu cabelo ficava assim com esse cheiro Quando eu passava a Enem Antigamente eu passava o ferro Aquele ferro de fogo Que meu cabelo eu passei muito isso, entendeu? Eu passava o Enem e passava aquele negócio, né? Ou então a pessoa que seca no secador Eu creio que fica o cheiro Mas o meu não fica O meu fica um cheirinho bem suave Viu? Aí já já eu volto O marido hoje tá ali, ó Olha Ó Tá fazendo macarrão Aí, gente Tem um restinho de frango assado aqui Que ontem a gente foi na rua Aí eu digo Bom, comprou um franguinho ali Assando na brasa Fiz um pouquinho de salada de maionese E o macarrão, né? Que ele vai temperar aí agora Que o macarrão dele é gostoso De temperadinho E já já a gente volta Pronto, gente Já lavei Olha Já acabei de lavar agora Tá vendo? Lavei bem lavadinho E eu reparei, pessoal Que até aqui, ó Depois que eu tô fazendo a hidratação Até aqui Que é bem que eu tenho Muito pouco cabelo Como eu falei pra vocês Dessas duas entradas aqui Tá vendo? Que isso aqui é de família Tá vendo? Meu pai Essas duas entradas E é todo mundo na família tem Então aí, ó Tá vendo? Acabei de lavar Olha como ele tá Tá vendo? Mas o resultado mesmo Vai ver depois de ciclo, né? E aí, gente Eu lavei Com o shampoo Bomba Tá vendo? Se você não sabe Como foi que eu fiz esse shampoo Não assiste o vídeo Tem aí o shampoo Bomba aqui Lavei com ele Não é nada de química Aqui dentro, não É coisa natural A química é o shampoo Já tem, né? E aí, gente Agora Eu vou fazer o seguinte Vou, ó Passar Essa hidratação aqui Vou passar Vou deixar No cabelo Depois de umas meia hora Eu venho E Enxago E passo o condicionador Não vou deixar Tirar a massagem E deixar, não Eu vou condicionar Passar o condicionador Aquele mesmo condicionador Que eu já mostrei pra vocês aqui Que eu tô me dando bem Ó pra aí Caiu um bichinho aqui dentro, ó Tipo uma abelhinha Vou tirar aqui Então Eu vou fazer o seguinte Vou hidratar ele agora Viu? E Volto pra vocês verem Pronto, gente Já Apliquei a massagem Tá vendo? Fui aplicando bem na Fazendo assim Como tem aqui já no canal No comprimento Aí eu vou costurar Vou deixar aqui Essa massagem Aqui umas meia horas Dar uma costurada ali E aí Depois eu vou lavar Enxaguar Com o condicionador Que é esse aqui Né? O condicionador Que eu falei pra vocês Que tá no outro vídeo E aí O que é que acontece? E aí Eu só vou voltar Pra mostrar pra vocês Ele depois de seco Não vou precisar mais Vim aqui Pra vocês verem ele molhado Que vocês já viram Então depois de seco Sem fonte de calor nenhuma Nem chapinha Nem prancha Nada Pra vocês verem Como ele já baixou Mais o volume Do que das outras vezes Então eu tô na quarta aplicação Agora é o seguinte Eu não tô dando De três em três dias Porque eu Eu conheço meu cabelo E sei que não tem necessidade Aí é pra um cabelo Mais crespo Mais Com muito mais cacho Aí sim Mas no meu não Eu demorei Na primeira vez Acho que foi quatro dias De uma Uma passada pra outra Depois acho que foi cinco Agora eu apliquei Acho que foi sexta-feira Ou foi sábado Hoje já É Quinta-feira Viu? Então aqui Aí eu só vou aplicar agora Lá pra quinta-feira que vem E vou aumentando Certo? E quando eu ver Que já tá liso No nível que eu quero O comprimento Eu já não vou mais passar Aí eu só vou ficar Fazendo a mesma coisa Hidratando toda semana De vez em quando Eu venho na raiz Certo? E a gente Quando eu perceber Que a raiz tá crescendo Como eu fazia Com o produto Com o alisante Que eu misturava no creme E aí eu faço Esse mesmo processo Quando eu ver Que a raiz tá inchado É sinal de que tá crescendo Isso aí eu venho Retoco na raiz Aí quando chegar No nível do comprimento Do No comprimento O liso que eu quero Não vou mais passar Certo? Então Já já eu volto Oi gente E aí Tudo bom com vocês? Eu vou mostrar aqui pra vocês O processo do cabelo Já seco Seco Sem nada Sem fonte de calor Tanto que hoje Já é outro dia Viu? Porque nunca dá pra secar tudo É outra coisa Cabelo Ele demora muito De secar o couro cabeludo Então Às vezes Uma vez Uma vez eu fui Pedir uma pessoa Pra dar uma escova No meu cabelo A escova mesmo Pra escovar Num salão E ela passou a escova Ela secou o cabelo Eu disse a ela Esse cabelo não tá escovado Ela disse Tá Ainda fez aquele caixa e tal Eu disse Olha Quando eu chegar em casa Na época Foi 30 reais que eu paguei Eu disse Quando eu chegar em casa Esse cabelo Vai tá inchado e armado Ela se te acontecer isso Você Vem aqui que eu te devolvo o dinheiro Peguei o dinheiro de volta Né? Porque ela não secou O couro cabeludo Ela secou o cabelo Então o que é que acontece O couro cabeludo Você passa É Não deixa secar natural Ou você vai secar com a escova Você tem que secar bem o cabelo E ela não secou com a escova Foi fazendo assim, né? Ela foi Sem contar que ela Só falta arrancar o seu O seu miolo, né? E ela não fez isso Não é arrancar o miolo, não É secar direito Então o que foi que aconteceu? Ela começou A passar Passar pronto Rapidinho Quando eu cheguei em casa O cabelo armado Inchado O vento, né? E aí pronto Então eu deixei aqui ele secar Puro Sem nada E eu vou mostrar pra vocês aqui Não passei óleo Não passei nada Tanto que tá aqui, ó O rosa mosqueta Pra poder eu passar Pra fazer o nero Aí Ó Tá vendo? Eu tô aqui perto do vento, ó Olha dentro aqui Deixa eu partir aqui Tá vendo? Ó Olha aqui Tá vendo? Ó Deixa eu partir aqui Tá vendo? Ó Fazendo assim com o pente Parece até que tá com a tampinha Olha, né? Sua mãe não fazia Senão que a minha fazia Ó Aí, tá vendo? Ó como tá Não tá com nada Não tá com nada aqui Tanto que eu vou fazer um vídeo Pro variedades E aí eu vou pegar ele aqui E aí eu vou pegar ele aqui agora Vou botar um pouquinho de Rosa mosqueta Né? Pode ser qualquer outro Gente De coco Um pouquinho só Aqui ó Tá vendo? E aí você vem devagar Não passa muito não Senão fica aquele negócio Ceboso Aí eu faço assim Tá vendo? Reparador de ponta Gente Também é boa Viu? Você passar um pouquinho Pra tirar o frizz Aí você ó Faz assim Tá vendo? Eu cortei ele assim Gente Pra igualar Mas eu não gosto De corte assim não Sabe? Não gosto Acho que a gente fica Com o pescoço Meio encolhido Eu não combino muito Com esses cortes não Eu só cortei Pra poder ele igualar Porque tava com as pontas Tudo assim Certo? Mas ele não vai ficar Assim armado Ele vai ficar Mais vazio vazio Entendeu? Aí quando ele tiver Maiorzinho Aí eu vou no salão E vou pedir Pra dar umas camadas Nas pontas Eu não gosto De muito corte Ou você corta Bem menorzinho Redondinho Ou deixa mais no ombro Porque pra minha idade Corou assim Eu já não acho Que fica muito bonito Assim Porque fica O pescoço Em curta Entendeu? Aí eu não gosto Eu mesmo não gosto Ou redondinho Ou mais do que isso Mas aqui foi Pra poder Igualar Ó Porque aqui Tá vendo? Aqui ele tava Com aquelas pontas Então assim Às vezes Seu cabelo Tá com aquelas pontas Assim Ou tacinha Ou tacinha Ou tacinha Fica aquele cabelo Feio Você lava Aí quando você vê Aquelas pontas Tacinha Aí como tem Aí no vídeo Então eu vi Que ele já tava Sem saúde Precisando melhorar E gente Eu vou Quer dizer Fazer o nero Fazer o nero Pra poder Não tá suando Muito o pé Né? Aquele nero Como eu falei Com vocês Aqui Eu vou deixar ele preso Pronto Depois eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Como ficou Aí rodando a touca Vendo? Aqui tá batidinho Não tá inchado Não tá inchado Pronto Aí eu vou deixando Um tempo aqui Quando ele crescer Mais um pouquinho Eu dou um corte Já volto Oi gente Aí ó Tava fazendo vídeo Pra variedades Aí tirei o nero Ali Tirei da touca Olha aqui Vamos ver aqui Como é que ele tá Aí ó Ó Tá vendo? Ele ainda tá um pouquinho Armado Ainda não chegou No riso Que eu quero Viu? Ó Ainda tá aqui assim Tá vendo? Ó Olha Ai Por que você não Satisfeita com seu cabelo Não? Ô Gente Pelo amor de Deus Né? Cabelo Já sabe Não vou nem dizer Né? Teve um aí Que eu nem sei Quem é essa mulher É você Que deve estar me assistindo Reclamou Você não é tempo Do Espírito Santo Você sabe Que você é tempo Do Espírito Santo E tá querendo dizer Porque eu tô ajeitando O meu cabelo Né? Aí eu fui lá No canal dela Tá ela lá Com o dente Cheio de ferro É pecado Minha filha É vaidade Você tá alterando O seu dente Que Deus lhe deu Não é que eu Quero tirar o cisco Do olho do meu irmão Se eu não tirar A trave do meu Tá usando aparelho Pra quê? Pra consertar os dentes Pra ficar os dentes certinho Hein? Que nem eu Ó O meu tá aqui torto Ainda nem consertei Hein? Pra ficar mais bonita Né? Pra não ficar com os dentes Afastado e tal Não Mas Jesus não te fez assim Com os dentes assim Hein? Ele não é sábio Então pra que você tá alterando A boca Então pelo amor de Deus Gente Não chega nos meus vídeos Pra comentar idiotice não Porque vai passar vergonha Viu? Então gente Aqui ó Tá vendo? Aí só que eu não fico com ele solto não Eu prendo Tá vendo aqui assim? Aqui Ele ainda vai melhorar um pouco Vou deixar ele baixar mais E pronto Certo? E aí espero que vocês tenham gostado Que Deus abençoe Fica com Deus Ficar na paz É só você cuidar direitinho Da massagem Não é assim Passou o ENEI E largou o cabelo Sem uma massagem Sem nada não Viu? Porque nenhum produto Nenhum cabelo Suporta isso Então que Deus abençoe Fica com Deus Tchau Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Pra receber todas as notificações E compartilhe